Fala uma coisa pra mim, você sente vontade de se encontrar? Como assim, Meda? É, você sente cada vez mais vontade de encontrar quem você é, de se encontrar. Você já se sentiu perdida, perdido, andando por aí meio sem rumo, meio sem destino, e quando você encontra algo que aquece seu coração, parece que te dá uma explosão, uma euforia, uma sensação de conexão, de conexão com Deus, de conexão com o propósito, de conexão com a luz, com a essência. Por que eu tenho sentido isso ultimamente? Eu tenho gravado alguns vídeos aqui pra você, no meu canal, falando um pouquinho dessas grandes descobertas de entender quem nós somos, como nós funcionamos. Quantas vezes a gente tem olhado pro mundo aí fora e tem visto espelhos? Sim, espelhos. A gente olha pras pessoas e enxerga espelhos nelas. Algumas pessoas nos inspiram, algumas pessoas nos motivam, algumas pessoas são modelos pra gente seguir, algumas pessoas são vistas por nós mesmos como grandes mestres e guias, porque elas vibram aquilo de verdade que a gente tem desejo de ser, ao mesmo tempo que outras pessoas são espelhos pras nossas dores, pros nossos traumas. Muitas vezes nós olhamos pras pessoas, algumas pessoas nos inspiram raiva, algumas pessoas nos inspiram medo, repulsa. A grande verdade, meu querido, a grande verdade, minha querida, é que essas pessoas, tanto que inspiram luz, quanto inspiram sombras, na verdade elas estão reverberando você, elas estão vibrando você mesma, elas estão espelhando você mesmo. A grande oportunidade que nós temos quando nós paramos e olhamos pra esses espelhos disfarçados de amigos, famílias, e começamos a perceber que elas estão refletindo a nossa imagem, a nossa real essência, aquilo que nós realmente somos, nós temos a oportunidade, então, de entender quem nós somos, de entender aquilo que a gente tem que mudar em nós. Será que não é a hora da gente parar de olhar pro mundo aí fora e acreditar que a mudança tá no mundo? Será que não é a hora de parar de olhar pras pessoas aí fora, na família, nos filhos, no marido, na esposa, nos amigos, nos sócios, e parar de entender que a mudança não tá no outro, mas que a mudança tá na gente mesmo? O mundo, o universo, as pessoas, Deus está dando pra você a oportunidade de você se encontrar, de você se enxergar, de você descobrir quem você é. Se liga, cara pálida, entende o recado que o universo tá te dando, entende aquilo que tá te potencializando e te fazendo feliz, entende aquilo que tá te colocando pra baixo e te deixando triste, o processo é seu, a evolução é sua. Eu sou Meda, Marco Meda, especialista em Enneagrama, vamos juntos conversar sobre isso? Bota teu comentário aqui embaixo, que eu vou ajudar você a enxergar o que tá acontecendo com você e eu vou te ajudar a enxergar juntos esse processo de encontro, encontro com a sua real essência, encontro com a sua verdade. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!